aqui está uma moto aqui abandonada não sei se alguém roubou e largou aqui dentro isso aqui não foi um presente que ele trouxe e está completadinho, olha o alicatezinho está aqui o cabo é prevenido, eu não sei se esse saquinho era para ele fazer mas o presente que ele trouxe foi para eu mesmo eu vou filmar e estou mostrando aqui, caso o dono reconheça ou alguém souber quem é o dono, fala comigo aqui vou até mostrar para vocês aqui, olha olha pessoal, essa moto é uma motinha velha, mas tem até roda de liga, olha é uma motinha velha, inclusive está com a chave no contato mas não é da gente aqui, então eu não posso querer o que não é meu isso foi o presente que ele trouxe para eu e tu acha que só tu que merece o presente? tá, tá, Santumé, Santumé mandou isso aí ele sabendo que eu estava para chegar, ele mandou aí troca em cachaça aí, e beba e... olha você Radaí, foi eles todos dois, Santantão em casamento inteiro é meu nome, o senhor não tem nada a ver aqui não e o que Santantão tem a ver com o senhor? o senhor, o senhor é meu nome não, o senhor é casamento em casamento não, o senhor está falando em casamento não, o senhor está falando em cachaça não, o senhor é irmão é isso aí galera, a moto é essa aqui sobre quem, aí deixa aqui nos comentários Tchau, tchau.